E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pintor Edouard Manet. Manet nasceu em Paris em 1832. Manet era descendente de oito gerações de proprietários de terra na região noroeste de Paris. Seu pai, Augusto Manet, e também o seu avô, Clemente Manet, eles formaram em Direito pela Universidade de Paris. A sua mãe, Desirée, ela também vinha de uma família abastada e, segundo a biografia, seu pai fez e perdeu fortuna em negócios de importação e exportação pela Suécia. Parece que seu pai era uma espécie de diplomata. Manet teve dois irmãos, Eugène e Gustave. E apesar da educação completa de filho de burguês, Manet pôde descobrir o mundo das artes graças ao seu tio, capitão Edouard Fontenier. Era ele que levava Manet e seu irmão para as galerias de Paris para conhecer os grandes mestres da pintura. Por causa dessa tradição no mundo do Direito, da advocacia, a família de Manet queria que ele também seguisse a carreira no Direito. Porém, ele acabou tendendo a não seguir esse caminho e ele tentou se ingressar na marinha como marinheiro, mas ele acabou sendo reprovado nas primeiras provas. Porém, ele acaba conseguindo um emprego para trabalhar no navio, como uma espécie de marinheiro nesse navio que está aparecendo o nome aqui para vocês. E, através dele, ele conseguiu ficar por cerca de um ano, de 1848 até 1849, e chegou a vir para o Rio de Janeiro e conhecer a cidade do Rio. A gente sabe um pouco sobre essa viagem porque ele tinha várias cartas que ele encaminhava, principalmente para sua mãe, e dentro dessas cartas a gente consegue alguns relatos e nesse momento que ele começa a fazer alguns desenhos. No início da viagem, as cartas de Manet sempre são muito amistosas, cartas muito felizes da sua mãe. Porém, cerca de alguns meses depois, ele já começa a fazer cartas mais tristes e relatar como ele estava desanimado com a vida de marinheiro. Não só por causa da monotonia, como ele mesmo fala, mas também por causa do seu estômago que não estava se acostumando muito bem, com todo o balanço do barco. Em 1850, aos 18 anos, Monet ingressa em um ateliê de arte do Thomas Couture durante seis anos, já que ele tinha visto que a sua carreira na marinha não daria muito certo. Ele também tentou ingressar em uma escola de artes, mas ele foi reprovado. Então, ele tentou fazer os seus ensinos por conta própria, sem essa academia para ensinar arte para ele. É quando ele está nesse ateliê desse Thomas, que ele começa a estreitar relações com outros pintores da Escola de Barbizon e da Liberal Academia de Suíça. Em 1853, ele embarca, então, numa viagem para a Itália para poder estudar um pouco mais sobre os clássicos italianos e ele vai acompanhar de seu irmão Eugênio, que depois se tornaria o futuro marido de Bert Morissotti, que é uma grande pintora impressionista, que depois vai ter vídeo dela aqui no canal. Nessa viagem, primeiro, eles vão para a Veneza e depois para a Florencia. É nesse momento que Mania começa a copiar, a fazer alguns esboços dos desenhos antigos da Galeria Delphys. Mas antes de ir para a Itália, em 1852, Mania já tinha viajado pelo norte da Europa. Ele esteve em Amsterdã, na Holanda, e tem alguns registros de que ele foi ao museu, nesse aqui que está aparecendo, fazer algumas cópias e estudar um pouco sobre os clássicos. Era muito comum naquele período em Paris que as pessoas passassem boa parte do seu tempo, se fossem pessoas burguesas, que não tem que estar ali no trabalho braçal, que elas fossem aos cafés ali, eles trocavam informações, discutiam política, faziam várias coisas. Era um ponto de encontro muito importante para burguesas, artistas, poetas. E nesse círculo social, Mania teve contato com muitos artistas e escritores como Gaultier, Baudelaire, Zola, Mania, Renoir e Cézanne. E dentro desse círculo social de Mania, a autora desse livro aqui, Bert Bonbert, nos diz o seguinte numa citação. Estava diariamente em companhia de poetas, romancistas, jornalistas e críticos de arte. Numa época em que todas as formas de arte eram coisa séria, em que se passava o cair da tarde em cafés, discutindo em voz alta as teorias de arte, reforma social e as divergências políticas. Quando Mania começou a pintar, ele já estava com 20 anos. E no século 19, a França, assim como boa parte da Europa, estava passando por uma fase de alteração bastante importante, comparada aos milênios precedentes. Os antigos valores impostos tanto pela igreja, como pelo Estado ou pela sociedade, haviam sido sistematicamente contestados pela França por uma série de revoluções e contra-revoluções. Então, Monet estava num momento de ruptura ali entre os clássicos, a tradição clássica e uma nova revolução. Então, a gente tem que pensar que, de certa forma, isso iria incutir nele algum ambiente de transformação. Mas, apesar disso, daquela biografia que eu já mostrei e no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre ela, Monet não era considerado como revolucionário da arte e ideias inovadoras. Ele nem ao menos se considerava impressionista, ele não gostava de ser classificado dessa forma. Ele não foi considerado um radical social e nem um revolucionário cultural. Suas raízes estavam mais na cultura clássica, como ele mesmo falava. Porém, a forma como ele representava essa cultura, a cultura clássica, o jeito que ele viu os clássicos, era totalmente diferente da forma que a academia e a sociedade francesa exigiam. Então, por causa disso, e dentre outras coisas que eu vou falar pra vocês aqui, ele foi considerado um revolucionário. Então, como eu disse, Monet passa por aquele ateliê, fica lá durante seis anos, começa a pintar e aos 20 anos, então, ele se torna oficialmente um pintor. Pra que você seja um pintor, você precisa de compradores, você precisa de exposições. Então, a forma mais fácil é você ir para o Salão de Paris, o grande Salão de Paris. Esse Salão, ele acontece uma vez por ano. Os artistas enviam várias obras, às vezes coleções de artes inteiras, com a esperança de que o Salão aprove. O Monet enviou várias obras durante toda a sua vida. Inicialmente, ele nunca era aceito. Isso ocasionava uma tristeza muito grande nele. E depois ele começou a ter uma ou duas obras aceitas dentro das coleções que ele enviava. Mas por que ele não era aceito? Um dos motivos é porque, pra você ser aceito dentro desse Salão, as pessoas, os juízes que selecionavam essas obras, eram pintores que tinham sido aceitos anteriormente. Então, isso criava um círculo vicioso de artistas que sempre aceitavam artistas que tinham obras ou estilos ou conceitos referentes à sua própria obra. Então, por exemplo, se eu gosto do neoclássico italiano ou neoclássico francês, provavelmente, eu vou sempre votar e aceitar obras de pintores que são neoclássicos. Então, a proposta de Monet era uma proposta totalmente diferente do que tinha na academia francesa. E essa academia francesa era regida pelo Estado. Então, tinha muito a ver também com os valores sociais, valores culturais da época. Aquilo era exposto para o público. O pessoal da França, de forma geral, consumia muito a arte. Então, tinha todo um cuidado dentro da questão social, do que era aceito pela sociedade, e dentro dos valores da academia, que, de certa forma, estava sempre dentro desse círculo porque era alimentado sempre por pintores que foram aceitos e queriam manter essa tradição. Então, aceitar o Monet era uma forma de romper com a tradição, não só da academia, mas a tradição da sociedade conservadora. Mas e o que acontecia? Tinha uma outra forma de você expor as suas obras. Uma dessas formas seria o Salão dos Recusados. Monet chega a conseguir expor as suas obras lá. Como o próprio nome diz, recusados. Eram os pintores que não conseguiram apresentar no Salão Oficial. Muitas vezes, eles se tornavam chacotas pela sociedade, pelos próprios jornais que difamavam ele da forma mais terrível que vocês podem pensar. E também tinha as exposições privadas, como o próprio Monet fez. Ele chegou a fazer exposições na sua casa, dentro do seu ateliê. E, em 1863, ele consegue participar de uma exposição na Galeria Martinet. E, nessa exposição, ele consegue pôr 14 quadros da sua coleção e receber o público. E, nessas exposições, ele cobrava, às vezes, um valor simbólico para as pessoas irem lá ver ele. Chamava os seus amigos, escritores, para poder presenciar. Mas eu vou falar um pouco mais disso depois. Sobre a forma de pintar do Monet, ele praticou plenhar, que é o nome do canal aqui, que é a pintura ao ar livre. E ele também fazia muitas pinturas dentro do seu ateliê, daquela forma mais antiga mesmo. Mas as pessoas reclamavam muito de ter que passar horas e horas posando para ele. Algumas pessoas até desistiam no meio do processo, por causa dessa demora. Apesar das críticas que o Monet tinha ao Salão, a essa instituição, as críticas que ele tinha a essa forma clássica de pintar, ele não desistia, ele continuava ano a ano enviando as suas obras, tecendo até estratégias para poder enviar as suas pinturas. Às vezes ele mandava uma pintura escandalosa, outras vezes ele mandava uma pintura mais de acordo com os padrões da academia para ver se ele seria aceito. Mas ele acabou ficando marcado indiretamente. A autora daquela biografia que eu mostrei para vocês, ela chegou a categorizar o Monet como a desgraça nacional do século XIX, de acordo com os relatos dos jornais, do que as pessoas, os críticos de arte escreviam sobre ele. Vou deixar o link aqui embaixo de uma charity que eu escrevi com o Twitter, em que eu selecionei alguns trechos de jornais e postei para vocês verem o quão grave, o quão sério era o cancelamento que eles fizeram com o Monet. Chega a ser um tipo de cancelamento que a gente tem hoje no Twitter. E esse cancelamento acarretou problemas psicológicos em Manet, principalmente depois da recusa da sua Olímpia. Essa obra, dá para fazer um vídeo inteiro só sobre ela. Ela foi duramente criticada pelos críticos de arte, pela sociedade conservadora, até por amigos, pessoas mais próximas. Mas aí você vai dizer assim, mas por que ela foi tão criticada, sabe? Ela é só um nu, né? Quantos nu a gente tem na história da arte, desde o Renascimento? A gente pode pensar até no meu vídeo do Donatello, né? Sempre teve nus. O problema é que essa pintura de Monet, assim como todas as suas outras pinturas, ela era uma pintura que não tinha um véu para cobrir o seu corpo. Mas não é um véu que eu estou querendo dizer, um véu real, um vestido. Não, não é isso. É o véu da mitologia ou o véu da arte sacra. Quando você vê uma pintura nu, ela sempre está dentro de um contexto mitológico, uma deusa, a Vênus, como a gente pode pensar nessas obras mais antigas. E ele não colocou isso, ao contrário. Todos os elementos simbólicos, até o próprio nome Olimpia, dá a entender que ela é uma espécie de cortesã garota de programa. E ele sempre dava, em todas as suas obras, de forma geral, uma espécie de não idealização ou não romantização da sua pintura. Então, quando você olhava para as obras de Monet, você pensava muito mais numa espécie de sociedade parisiense do que de uma sociedade clássica ou do mundo imaginado. Ele pintava as pessoas exatamente como elas eram ou como ele entendia. Por isso que ele foi considerado mais um realista do que um impressionista, porque ele não colocava aquela idealização na obra de arte. Finalmente, os anos de glória chegam e ele tem uma obra e é aceita no salão. Em 1866, o retrato de Zola é aceito, o seu amigo, o escritor. Em 68, também são aceita a jovem mulher. Em 1874, ele apresenta na ferrovia. Porém, como nem tudo são flores, em 1876 e 77, ele tem pinturas recusadas, como Lelinge e Nana. E o fato de você ser aceito não significava que seria um sucesso total. Então, é só você mandar a obra e você ser aceito que pronto, sua vida está feita. Não era tão simples assim. Muitas vezes, como eu disse, você mandava coleções inteiras e aquelas pinturas tinham todo um contexto, uma estrutura. Por isso era uma coleção e, às vezes, uma única obra era aceita, como no caso de Monet. E quando essa obra era aceita, que foi o caso que aconteceu com ele, o salão fazia questão de colocar a pintura num lugar onde quase ninguém ia ver, às vezes, no teto, ou ao lado de outras pinturas que eram pouco vistas, que as pessoas não tinham interesse, ou nas partes mais escuras da galeria, onde ninguém queria ir. Sobre a questão mais técnica da sua pintura, a gente vai ter um vídeo inteiro sobre as obras de Manet. Mas, sobre essa questão mais técnica, o teórico Lionel Venturi diz o seguinte. A rebelião de Manet contra a Academia foi de forma e não de sujeito. Ele sentiu a necessidade de considerar a linha como um corte, em vez de um contorno, de reduzir ao mínimo o claro escuro, de negligenciar o espaço tridimensional. Dessa forma, obteve uma forte clareza de imagem, um colorido precioso, inclusive do preto. Clareza de imagem, cores preciosas e intensas, porque harmonizadas fora do claro escuro e a composição em superfície. São esses os três pilares sobre os quais se desenvolve o estilo de Manet. Então, vamos tentar fazer uma espécie de regressão. Vamos tentar imaginar a sociedade do século XIX. Uma sociedade acostumada a figuras santificadas e arte acadêmica, Manet era uma espécie de escândalo. Porém, ele teve quem o inspirou. Ou seja, tinha gente que já vinha trabalhando nesse estilo de pintura que ele fazia, no sentido não só escandaloso, mas de uma arte não totalmente tradicional. E a sua maior inspiração no quesito de arte foram os pintores espanhóis, como Goya, Velázquez. E você já sabe sobre isso, porque eu já deixei vídeos aqui sobre esses pintores. E é por esse motivo que eu não comecei direto com os impressionistas. Eu queria trazer essa bagagem de outros vídeos, para que quando eu citasse aqui, vocês entendessem exatamente do que eu estou falando. Manet teve uma estadia na Espanha, então ele teve chance de ir aos museus, conhecer obras de Goya, de Velázquez. A sua Olímpia, como a gente pode pensar, ela foi inspirada na Magia Nua, que eu já falei com vocês, do Goya. Essa pintura, também na sua época, foi censurada. Outras obras inspiradas foi a execução do Imperador Maximiliano. Ele se inspirou aí no 3 de maio de Francisco Goya. A gente pode ver outras pinturas aí também de temáticas espanholas, como A Corrida, O Toreiro Morto, Guitarrista Espanhol, Lola de Valência e a sua clássica Olímpia. Outra coisa que a gente pode perceber que nos lembra muito Goya é o fato dele retratar gatos pretos em suas pinturas. Isso nos lembra muito aquele vídeo que eu fiz para vocês inteiros sobre as temáticas macabras, né? Por que o gato? O que significa o gato, a coruja, dentre outras coisas. O Manet gostou dessa forma e começou a apontar, a retratar gatos pretos também em suas obras. Velázquez exerceu uma profunda influência sobre a arte de Manet, o que lhe atraiu no mestre espanhol no início da década de 1860 foram os pigmentos vivos, puros e a ordem de seus quadros, a maneira como ele colocava seus pensamentos em cena. Profundamente influenciado por Velázquez, Goya, por sua vez, trouxe um novo espírito à arte espanhola de seu tempo. A originalidade e a modernidade de sua obra já haviam influenciado artistas como Delacroix e permitiram a Manet entender como o esplendor da Idade de Ouro Espanhola poderia ser reinterpretada pelo mundo moderno. Apesar de todos esses ataques vindo de todos os lados, o Manet teve quem o defendesse. Um desses amigos que o ajudou foi o escritor e romancista crítico de obra, Émile Zola. Ela era amigo de infância do pintor impressionista Paul Cezanne. Zola chegou a escrever vários artigos de apoio a Manet e ataques direto ao júri. Ele até ia às exposições de Manet e escrevia artigos sobre ela, essas exposições não oficiais que eu já mencionei, e depois disso eles se tornaram bons amigos e trocaram várias cartas que a gente tem acesso a elas, inclusive algumas dessas cartas de toda a sua vida é citada naquela biografia que eu já mostrei um pouco pra vocês. E em 1867, Zola publica uma biografia crítica sobre Manet. Voltando pra questão da sua vida pessoal, Manet chegou a se casar, mas antes dele se casar, ele se envolveu aí com a sua professora de piano, Suzanne Leuph. E como consequência desse envolvimento com essa professora de piano, ele acabou tendo um filho. Porém, por causa da conjuntura da época, ele não poderia assumir o filho e nem se casar com ela, porque o seu pai era contra por causa da condição social dela, que era inferior aí à de Manet. Então, ele não permitiu o casamento de forma alguma. Eles só foram se casar em 1863, quando o seu pai veio a falecer. Ele criou o menino, morava com Suzanne, criou ele como um filho, mas o menino nem... E nem as pessoas que não eram próximas a eles, ninguém imaginava que era filho dele. Eles apresentavam o seu filho, o Leon, como irmão da sua esposa e, consequentemente, ele era uma espécie de tio dele. O Leon só foi descobrir que ele era filho de Manet aos 16 anos. E isso, como relata o próprio Manet, deu uma espécie de confusão na cabeça da criança e ele chegou a pintar essa obra que está aparecendo aqui para vocês, mostrando aí um pouco dessa confusão que ele se sentiu ao momento de descobrir que a sua família não era quem ele pensou que fosse, né? A gente vê isso claramente na expressão da criança, que aparece um pouco confusa. E ele também serviu de inspiração para várias outras crianças que aparecem nas obras de Manet, assim como a sua própria esposa, que também serviu aí como modelo para os seus quadros. Em 1870, começa a Guerra Franco-Prussiana e o Manet se alista aí para servir. Ele fica um período na guerra, escreve algumas cartas sobre isso. Nesse momento, praticamente, a sua pintura fica interrompida. Ele leva a sua família para a fronteira na Espanha e deixa eles lá para não ocorrer nada de mal com eles, porque Paris chega a ser invadida nesse momento. Em 1874, ele passa um período do Beneviller e lá ele fica na companhia de alguns amigos e pintores, como Manet e Renoir. Manet morre, então, aos 50 anos, mas antes dele falecer, ele estava sofrendo, já havia vários anos de ataxia, que é uma doença que limita os movimentos do corpo. Então, ele já estava tendo dificuldade de pintar por causa da sua mão, que não estava movendo direito, a sua perna, ele já estava muito manco. Mas o que causou a sua morte foi a sífilis. Ele já sofreu vários anos de sífilis, como a gente sabe. É uma doença que matou muito no século XIX. Ele foi um dos muitos artistas e escritores que faleceram dessa doença. Antes dele morrer, ele chegou até uma perna amputada e poucos dias depois dessa amputação, ele acabou falecendo. Hoje, o seu corpo está enterrado no cemitério Paz, em Paris. Manet estava sempre cheio de vários amigos, pessoas à sua volta que gostavam muito dele. Então, após a sua morte, seus amigos se juntaram para poder fazer exposições, vender suas obras de arte. Um desses amigos que foi muito importante foi o próprio Manet, que o ajudou ali. Ele liderou uma espécie de campanha na compra da Olimpa, em 1890, que ela estava exposta no Museu de Luxemburgo. Ele queria que ela fosse exposta no Museu de Paris, uma espécie de homenagem a ele, e que ela fosse colocada ao lado da grande odalisca de igreja. Demorou cerca de 17 anos, mas finalmente ele conseguiu que Manet fosse exposta em Paris e fosse finalmente reconhecido. Como narra esse livro aqui dos Grandes Mestres, depois disso, ninguém nunca mais teve coragem de falar mal de Manet, depois desse reconhecimento, luta e valorização da sua arte. Édouard Manet talvez seja o maior artista do século XIX. Ele alcançou poder e profundidade expressiva por meio de um esforço incansável para captar o verdadeiro sentido da vida contemporânea, sem colocar os fatos do presente em aberto conflito com as ideias do passado. Ele é respeitado e admirado, mas raramente amado. Há sempre algo de muito cru e realista em seu trabalho, algo que atinge a nossa vontade preguiçosa de ver a arte apenas como prazer estético. Manet constantemente nos desafia e nos mantém a uma distância segura. Como eu disse, Manet já veio ao Rio de Janeiro. Não por causa disso, mas só querendo dizer que a gente tem obras dele no Brasil, né? A gente tem cerca de quatro obras dele no Museu do MASP, que é O Artista, A Amazona, Senhor Pertusset e A Banhista do Sena. Vocês sabem que a gente tem uma extensa biografia, tudo sobre o Manet, tem muita coisa. Então, a gente vai ter vários vídeos dele aqui na Plain Army. Então, não desanime se você achou esse vídeo muito sucinto. Tô deixando todas as referências pra vocês aqui embaixo. E só pra mostrar novamente, um dos livros que eu usei pra produzir foi esse aqui, Rebelde de Casaca, da Bette Brombert. Ela é uma historiadora da arte. É um livro que contém bastantes cartas, citações, é um livro bastante referenciado, tem toda a vida dele. Uma das coisas que eu mais gostei nele é que ele traz um contexto histórico muito bom da França no momento em que Manet estava ali. Como é uma biografia e não tem o sentido de trazer ali um teor acadêmico, ela não tá sobre essas obrigações, vocês vão ver aí frequentemente de juízo de valores, análise, uma linguagem não muito formal. Agora, se você procura uma biografia mais acadêmica, a gente tem esse aqui da coleção Grandes Mestres. Eu achei uma biografia muito boa, tem todo esse rigor mais acadêmico e no final tem aquelas análises de pinturas, inclusive mostra pinturas que às vezes, quando você vai, por exemplo, procurar às vezes até no Google Art, ou no Wikipedia, ou o que for na internet, você acha só aquelas pinturas mais famosas, né, de Manet. Agora, quando você tem acesso a livros ou catálogos, você consegue ver pinturas às vezes que você nunca imaginou, nem sabia que aquela pintura existia. Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você gosta do conteúdo da PlayArch, quer que a gente continue fazendo o que a gente faz aqui o nosso trabalho, não deixe de contribuir, ser um apoiador do Apoi-se. A campanha, o link está aqui embaixo, a partir de apenas R$2,00 você consegue nos ajudar, ok? Eu estou no Twitter, Facebook, Instagram, estou sempre postando coisas por lá muito interessantes, como essas charities que eu estou fazendo, deixando o link aqui embaixo para vocês. Compartilha esse vídeo com os amigos, com a família, com os grupos, com quem você acha que pode se interessar para esse mundo da história da arte. Beijo e até a próxima! Tchau, tchau!